Olá, seja bem-vindo ao curso Educadores para o Futuro, aula-trabalho colaborativo. Meu nome é Michelle Ligos, eu sou engenheira sanitarista e ambiental por formação, mas também sou professora EBTT desde 2008. Comecei no IFE Fluminense e então fui redistribuída para o IFAU. No IFAU eu sou professora do curso de Geotecnologias, trabalho no campus Marechal do Eudoro, no curso Médio Integrado e Meio Ambiente, com a disciplina de Geoprocessamento, no curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental, com os cursos Sistema de Informações Geográfica e Censuramento Remoto. Também no curso de Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais, ensinando Geotecnologias Aplicadas ao Meio Ambiente. Eu participei do programa Professores para o Futuro, na versão 3, que ocorreu na Finlândia, e por três meses, juntamente com outros professores dos Institutos Federais de todo o Brasil, e eu trabalhamos na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, chamada TAMC. Isso foi no ano de 2016. E eu posso dizer que, a partir desta experiência internacional, eu aprendi bastante sobre educação e educação como um todo, bem como a educação necessária para o século XXI. E aplicar todo esse aprendizado nas minhas aulas tem sido o meu grande desafio. E também, juntamente com essa prática diária em sala de aula, eu também tento disseminar esse conhecimento junto aos meus colegas de trabalho, promovendo, sempre que possível, workshops e seminários e palestras sobre todo o conteúdo aprendido durante esse período na Finlândia. Bom, esse nosso curso, neste módulo de Educadores para o Futuro, ele é composto somente de uma aula, onde nós teremos uma ideia geral sobre trabalho colaborativo. Em um posterior curso, chamado Currículo Integrado II, Integração e Colaboração, o professor Leonardo Costa, ele vai então aprofundar este conteúdo de trabalho colaborativo, onde vocês poderão entender um pouco mais, de maneira mais profunda sobre esse tema. Eu espero que vocês se interessem bastante por este curso, aproveitem e a gente se vê na próxima videoaula. Obrigada.